Boa tarde, Caio. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Caio, você pode me explicar o que é o coletivo Igrejas Eco-Cidadãs? O coletivo das Igrejas Eco-Cidadãs é uma organização de diversas organizações, igrejas cristãs de inspiração protestante. A ideia do coletivo é justamente fazer com que as igrejas e a própria sociedade civil atente para a realidade hoje dos problemas ambientais e mobilizar essa base, mobilizar a sociedade civil e as igrejas para que juntas a gente comece a construir de forma proativa uma perspectiva nova com relação a toda a criação de Deus e sobretudo fazer com que a igreja, os cristãos joguem também um papel importante para que colaborem com a nossa crise ambiental que hoje nós vivemos em todo o planeta. E o que vocês vieram fazer aqui hoje na Rio Mais 20? A gente veio participar do Rio Mais 20 porque especialmente é um evento chave, sobretudo participar das rodas de diálogo, das discussões, e ajuda também a gente a perceber os diversos ângulos do debate político em torno da temática ambiental. Também esses debates ajudam a qualificar o nosso público e também dar voz às pessoas, aos movimentos evangélicos, aos movimentos cristãos que visam que nós temos uma bandeira, a bandeira da defesa da vida, a bandeira da equidade social. Nós queremos que a nossa fé nos chame uma responsabilidade social profunda e essa responsabilidade social não pode se imiscuir, não pode cruzar os braços em relação à questão das mudanças que têm acontecido nos últimos anos, em relação especialmente às mudanças climáticas e à falta de alternativas que a gente tem visto hoje diante dos desafios que nós vivemos enquanto uma sociedade planetária.